Olá, boa noite. Estamos de volta com mais um Governo Agora. A gente começa esta edição atualizando para você os números do novo coronavírus. De acordo com o poletim epidemiológico desta segunda-feira, são 14 casos suspeitos investigados aqui no Brasil, nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 13 foram descartados. O Ministério da Saúde decidiu elevar a classificação de risco para o nível 3, de emergência em saúde pública. Até agora, o Brasil não registra nenhum caso confirmado da doença. De acordo com o Ministro da Saúde, o governo deve editar uma medida provisória para definir como será a quarentena para brasileiros vindos da China. Vamos pegar todos esses fragmentos de legislação sobre quarentena. A gente tem tratado internacional sobre reconhecimento de quarentena, a gente tem alguns decretos, a gente tem alguma coisa dos anos 40, dos anos 70. Então, nós vamos consolidar todos e vamos deixar preparados para que a gente possa ter uma legislação clara que vai ser encaminhada no formato de medida provisória pelo presidente ao Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu hoje a agenda na capital paulista. Ele almeçou com empresários na sede da Fiesp e participou do lançamento da pedra fundamental do Colégio Militar do Estado. Ao lançar a pedra fundamental no campo de Marte, o presidente Jair Bolsonaro marcou o início da construção do novo Colégio Militar de São Paulo, que vai receber alunos dos ensinos fundamental e médio. Este será o 14º Colégio Militar do país. O projeto, doado pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, conta com pavilhões de salas e uma grande estrutura poliesportiva, como pista de atletismo e parque aquático. Até ser entregue em 2023, os alunos vão estudar aqui, no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo. Esse colégio abrigará filho de todos. Militar das Forças Armadas, militar da nossa polícia militar, corpo de bombeiro, polícia civil, civis de maneira geral, ricos, pobres, brancos, afrodescendentes, amarelos, todos. Aqui terá espaço para todos. O presidente Bolsonaro também destacou a qualidade do ensino militar. Um jovem bem formado, ele será útil para si, para a sua família e para o seu país no futuro. É isso que nós queremos. Beijo, beijo, beijo! O presidente participou ainda da cerimônia de boas-vindas aos alunos recém-matriculados no Colégio Militar de São Paulo. São cerca de 80 estudantes cursando o 6º ano do ensino fundamental. Em seguida, em evento com empresários na Fiesp, o presidente Bolsonaro falou sobre economia, investimentos e redução de impostos. A gente fica por aqui. Boa noite para você e até amanhã.